Música Chegas em casa cansado nem falas comigo Me diz qual é tua Todo dia estás fora nem sei se casei com um homem da rua Não me chamas de amor, não Tu já não me das valor Disse o que te pôs feitiço Antes eras tão amigo Esqueceste a tua família Em casa já não trazes nada Virei tua empregada É melhor eu desistir Não tem como Cansei de esperar Nunca vais mudar Não me pensas pra ficar Não tem como Quero navegar No outro mar Não vamos nos enganar Não tem como E os amigos já não entendem quando ligo pra eles Só pergunto onde é que tu dormes e já nem te defendes É melhor recuar É melhor recuar Quando já não estás No fim não só quero entender Disse o que te pôs feitiço Antes eras tão amigo Esqueceste a tua família Em casa já não trazes nada Virei tua empregada É melhor eu desistir Não tem como Cansei de esperar Nunca vais mudar Não me pensas pra ficar Não tem como Quero navegar No outro mar Não vamos nos enganar Não vamos nos enganar Não tem como Não tem como Quero navegar No outro mar Não vamos nos enganar Não tem como 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 Não tem como